olá hoje está aquele dia esquisito que fica sol fica nubado e o nevoeiro está chegando cuidar para ir para a água logo e aí brunão como é que está esse dia de onda é bom dia vai ser bom vai abrir um sol depois tudo previsto reza a lenda né a gente está desde 7 horas da manhã olhando tem nevoeiro não tem nevoeiro nas câmeras e vem nevoeiro e vai nevoeiro e agora abriu mas fechou o nevoeiro já está querendo vindo ali a quem chegou aqui ó como é que está o bom dia como é que está o mar tá bom altas ondas tem vale a pena curtir vai para a água mais depois de bodyboard também gostava de bodyboard que eu não sei quem é esse cara aqui o cara é uma máquina máquina mortífera cocorelli como é que é eu vou procurar agora vamos nessa dar uma caidinha bora eu vou entrar com o gol para você ficar filmando lá um pouquinho vai fazer vlog é a bela hora do blog campamento montado água agora tem macadrão outro amigo meu irado vim para a praia dia de um dia boa desse jeito marca com ninguém encontra mó galera vou com um capacete agora vou botar essa pecinha aqui em cima e a câmera vai ficar aqui vai dar um ângulo diferente aí vou ver como é que vai ficar e ó galera lembrar que tem aqui os produtos do na bela inclusive tem uns adesivos aqui que vocês podem conferir aqui no site tanto no Brasil quanto no site da Europa e além do dos adesivos que tem tudo aí bermuda bermuda do Bruno não aqui ó da Bela que é brincadeira né bonito né cara vir para a praia bonita elegante sincero sincero eu também esse aqui é o modelo feminino e o Bruno tá com o modelo masculino tem todo preto também aqui eu tenho a camiseta da Bela tem outros produtos galera olha aqui embaixo que na descrição no site que vende aí para o Brasil para a Europa site brasileiro que é o www.ondabela.com.br e também tem um site aí que é em Portugal mas distribui para toda a Europa que é o www.ondabela.com.br e aí você de quebra tá ajudando aí financiar aqui o www.ondabela.com.br né com certeza ajudar né tem que ajudar tem que ajudar não tem que fazer o patrocínio né tem que ser patrono tem que é tudo aí vai tá chegando aí na área também como é que ele vai vai se pode fazer surf e bodyboard hoje é muito bom que vier que ver tá bom é isso é é e 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 agora o que tem pra nós? e 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